E olha, a Marinha coordena as ações de segurança da navegação em Aruanã. O trabalho é reforçado para a temporada do Araguaia deste ano. E entre as iniciativas está a qualificação de pessoas para conduzir embarcações. Veja agora na reportagem da Natália Mendonça. Os militares da Marinha do Brasil estão constantemente em Aruanã. Agora, com o período de férias e a temporada do Rio Araguaia, o trabalho é reforçado. A Marinha, anualmente, promove uma operação que é chamada Operação Navega Seguro. É uma operação de aumento da fiscalização náutica. A Marinha implementa a fiscalização em locais de maior fluxo de embarcação. E o foco é realmente conscientizar os condutores quanto às boas práticas de navegação. Além disso, a gente, como eu disse, aumenta a fiscalização. E com isso também a gente aumenta a segurança do tráfego aquaviário. Justamente para a gente evitar acidentes, evitar poluição hídrica, que são os objetivos principais da operação. O comandante explica que para pilotar uma moto aquática como esta, que atinge a velocidade de até 110 km por hora, é preciso ter habilitação. A regra serve para qualquer tipo de embarcação. A habilitação, chamada de Arraiz Amador, é solicitada no site da Marinha. O candidato deve ter mais de 18 anos e passar por aulas práticas e teóricas para conseguir o documento. Quem for pego pilotando sem a devida habilitação, recebe uma notificação e a multa pode chegar a 3.200 reais. Além disso, a embarcação é apreendida. No mês passado, a Capitania Fluvial de Goiás qualificou e certificou 40 pessoas em Aruanã para conduzir embarcações de até 28 metros. A ação colabora para a regularização do tráfego aquaviário na região. Como a Capitania Fluvial de Goiás foi estabelecida, foi ativada há três anos, então a frequência de fiscalização também aumentou. E a contrapartida da fiscalização aumentada é também a procura da regularização. Então o Goiano tem procurado bastante, inclusive a gente tem um número de tentativas de agendamento absurdamente grandes, até por vezes superior à nossa capacidade de atendimento. E isso é bom, isso demonstra que as pessoas estão interessadas em se qualificar, se habilitar, se regularizar. Já deu para entender que para pilotar qualquer tipo de embarcação é necessário ter uma habilitação e que essa embarcação esteja registrada junto à Marinha. Locais apropriados costumam ter placas como essa daqui, informando quais são as regras, principalmente de segurança. É importantíssimo seguir cada uma delas. É responsabilidade dos municípios fazer um zoneamento de rios e lagos e informar a população sobre a possibilidade de navegação. Quem pilota uma embarcação deve manter uma distância segura da margem e dos banhistas. O comandante faz um alerta sobre a combinação perigosa de bebida, água e falta de equipamentos de segurança. A recomendação é se habilitem, procurem a Marinha para se habilitar e fazerem a inscrição de suas embarcações. Esse é o primeiro aspecto, que é o primeiro e principal aspecto para as pessoas terem consciência da segurança da navegação. Então elas, tendo consciência, obedecer essas normas da autoridade marítima, que são normas para manter a segurança do usuário, para manter a segurança dos passageiros. E não fazer a ingestão de álcool, que é o mais importante para a pessoa não perder a consciência e efetivamente manter a segurança de todos.